Olá pessoal tudo bem comigo está tudo bem eu espero que vocês estejam todos bem e hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e sejam bem-vindos e no vídeo de hoje nós vamos continuar vendo as plantas raras e belíssimas aqui do viveiro Goiás se você gostou do assunto já deixa aí seu like compartilhe com os amigos se não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e começando aqui com essas plantas belíssimas algumas não estão à venda são plantas de coleção gente aqui você encontra uma variedade de plantas aqui você encontra de folhagens a suculentas cactus orquídeas planta geral frutíferas e ornamentais a gente olha esse cróton que lindo é muito diferente eu não conhecia aqui tem uma variedade de alocásias alocásia variegata que linda gente e que lugar maravilhoso eu achei muito lindo esse cróton bem exótico e aqui o ficus lirata lindo pacovar a partir de 10 reais quando eu comprei o meu pacovar eu comprei uma mudinha assim bem pequena e hoje ele está enorme é uma planta de crescimento rápido pelo menos comigo eu achei bem rápido e aqui temos filodendros maravilhosos gente tem algumas plantas aqui que não tem preços e aí e aí e aí e aí e aí e aí os crótons estão a partir de 15 reais esses mais simples e olha que lindo esse cantinho dos crótons um cantinho assim bem colorido e aí 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 gente olha que lindas essas zaleias e aí e aí e aí e aí Maranta Zebrina, R$ 33,00. O preço está ótimo. Begonha Maculata, R$ 40,00. E o vaso está bem cheio. Dracena Tricolor, lindona, R$ 50,00. O vaso também está bem cheio. E aqui tem uma variedade de Bromélias, que estão a partir de R$ 8,00. Gente, é uma mais linda que a outra. E aqui tem uma grande variedade de Marantas. Uma mais linda que a outra. Maranta Zebrina Maranta Zebrina E aqui temos algumas aglaonemas, preços e cores diferenciadas. Música 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 E para quem gosta de suculentas, aqui tem muitas opções. Música Echeveria Variegata no pote R$ 11,00. R$ 32,00. Gente, aqui tem bastante suculentas gigantes. Olha, uma mais linda que a outra. Música Gente, olha que lindo esse bonsai. Não tem preço, não tem ID. Muito interessante. Música E aqui mais suculentas, suculentas a partir de R$ 10,00. Música 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 Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esse passeio maravilhoso aqui, esse passeio maravilhoso aqui pelas plantas do viveiro Goiás. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Música Nos acompanhe também lá no Instagram. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Música 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 Música